Olá a todos, mais um vídeo de Leituras Lidas e aqui eu trago a vocês Viajante de Cinza de Carlos Trillo e Alberto Breccia, dupla de autores argentinos, o Alberto Breccia radicado na Argentina, mas nasceu no Uruguai. Publicação de Leitura Comic Zone, capa dura, formato magazine, sempre muito bom a qualidade da publicação do Comic Zone, sempre bom ver também o canal no Youtube, onde ele traz as novidades, fala dos gibis, certo? E aqui a gente tem esse gibi lançado em 2021 pela editora, outra obra-prima do gibi argentino, do gibi latino-americano, de Carlos Trillo e Alberto Breccia, sendo que a gente já teve avaliado no canal um tal Danego, tá o link na descrição do vídeo. No gibi a gente vai ver, certo? A gente vai conhecer o prisioneiro Cornelius Dark, ele é prisioneiro numa prisão que podia ser em qualquer lugar da América Latina do século XX, né? Presença de ditaduras das ditaduras que transcorreram na época, que pipocaram na época aqui, certo? E aqui a gente vai ver um gibi galgado na narrativa do realismo fantástico, um movimento literário que tava muito em voga na época, principalmente com seus principais representantes, né? O Gabriel Garcia Marques, certo? Do colombiano, e o Jorge Luiz Borges, ele mesmo argentino. O realismo fantástico, ele consiste em histórias onde as coisas não naturais, né? As coisas mágicas vão ser dadas como naturais pelos personagens vividos, né? Pela narrativa. Isso pra poder contrastar com o período da época ditatorial, o período da época de muita repressão, certo? Que esses autores viviam, né? No primeiro conto, certo? Que a gente passei aqui já, é... Um tal... Não, um tal não, eu já confundi. A busca do Adilin, a gente vai ver o Cornelius Dark, né? Utilizando suas técnicas que ele aprendeu em livros pra viajar pra época da China Imperial, né? Ele encontrou um imperador que queria muito falar com a mulher. Essa aqui eu achei a mais fraca, mas não sei se é porque eu tava lendo com sono. Depois a gente vai ter Julie Prisioneira, certo? Onde a gente vai ver ele viajando, né? O Cornelius para um bordel, certo? E ajudando lá uma mulher véia da vida, certo? A encontrar a pessoa que talvez vai amá-la, certo? Muito bacana. E isso aí a gente vai vendo a arte, né? Do Alberto Brecht, que é esse... Essa grande aquarela negra, aquarela cinza, né? Você vê que a arte dele não é dura, tem muitas nuances, certo? É uma arte, inclusive, às vezes bem surreal, certo? É... Bem surreal, contrastando com essas partes, certo? Rígidas, duras, formas duras e linhas retas de quando ele tá na prisão. Já aqui em 1793, né? Ele viaja para o período jacobino, né? O período do terror da Revolução Francesa, né? E narra um caos sórdido, né? Que teria acontecido lá. Depois a gente vai vendo, né? Outro conto, que é o conto de soldados, que ele aí já viaja para a Guerra da Secessão Americana, né? E ele encontra um soldado com um dilema, né? Todas as histórias bem reflexivas que você pensa sobre o ocorrido, né? Esses momentos assim, né? São bem singelos, eu diria, né? São as coisas que fazem o gibi, não é só a arte que é bonita, não. Tem a narrativa muito boa. Depois a gente vai ter também Arles 1888, onde o Cornelius Dart se encontra com uma proeminente figura das artes, certo? Bastante influente, né? Não vou falar aqui para não dar spoilers. Inclusive aqui ele mudou até o modo como o Cornelius Dart viaja. Você vai vendo ele viajando, né? A história já se inicia. Achei muito bom esse recurso. E você vai vendo o processo dele viajar, né? Através do tempo. Bacana demais. Genial. Certo? E por fim, você tem aqui, né? A história Magia Verdadeira, onde o Cornelius Dart viaja para um trecho de um livro que ele estava lendo, né? Que o Esplêgue. Me desculpa a ignorância, eu não sei que livro é esse. Mas ele narra a história de magos, né? Que vão para uma cidade ganhar dinheiro e tal. E faz uma Akutai aí bem interessante, né? Basicamente uma anedota. Cara, gibi sensacional, certo? A arte do Alberto Bretia é um desbunde, assim. É uma coisa que, cara, tem muita subjetividade, certo? Ao mesmo tempo que ele tem algumas particularidades, velho, que você não vê em canto nenhum, né? É uma arte que você aprecia. Ela é subjetiva. Pode ser que você não goste, pode ser que você ache feio, mas é esse contraste, né? Que chama a atenção, né? Assim como tem o contraste das cores soltas, da aquarela de cinza que ele faz com as linhas duras e rígidas, né? Terminando aqui o gibi, né? Com o guarda falando. Outro que está ficando louco. Será que ele está ficando louco por conta da viagem que ele faz ou por conta da opressão que ele recebe, né? Na prisão. Gibi excelente, né? Tem vários gibis da Comic Zone, né? Que é um editor que se destaca em promoção na Amazon, certo? Não vou botar o link que eu não ganho dinheiro com isso, mas eu recomendo. Mas o que eu recomendo, sim, são os canais Quadrinhos na Sarjeta, que fez um vídeo muito bom sobre Viajante de Cinza e o quadrinho, o canal do Conto ao Traço. Também muito bacana, muito legal. Vou botar o link dos dois na descrição do vídeo. Concordam, discordam? Diga o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.